Ó, preciso explicar pra vocês o que tá acontecendo, que tem muita coisa na tela, preciso contextualizar, tá? Primeiro sou eu, esse aqui com a camisa nova do Atlético, inclusive, primeiro vídeo que eu gravo com essa camisa nova. Então, tô aqui. Aqui do ladinho, do meu ladinho, vocês estão vendo uma dica minha pra Atlético e Atlético Mineiro. Cara, assim, eu acho que isso aí é dinheiro grátis que a KTO tá dando, né? Ó, de 1 e 22 pro Atlético Mineiro ser o clube com mais escanteios no jogo. Eu acho que, assim, não tem muita discussão. Atlético Mineiro deve ter mais a bola. Atlético Mineiro é um time que busca muito o jogo pelo lado do campo. Atlético é um time que cede muito escanteio. Então, assim, ó, de linda pra você apostar. Isso aqui atrás é um plano, como tá escrito aí, um projeto técnico de futebol, de algo que viralizou em 2018, 2019, só que não se manteve, que foi o famoso jogo CAP. Pra muitos torcedores, era a partir disso que o Atlético ia construir seu projeto de 2018, 2019 pra frente. Mas existiu uma mudança de rota, mas existiu uma mudança de perspectiva que esse projeto, ele não se sustentou. Ele não conseguiu se manter. O jogo CAP, hoje, dá pra dizer que ele não existe. Na real, o jogo CAP não existe nessas condições. O jogo CAP é algo muito mais parecido com o que a gente chama de escolarismo. As características do Filipão, a maneira de se jogar do Filipão, isso hoje é o jogo CAP. O jogo CAP que se sonhava no passado, ficou pra trás. Mas a gente vai, assim, eu até separei aqui, pra gente trocar, né? Pra gente falar sobre esse projeto que ficou pelo passado, o que que aconteceu, né? E eu acho que tem muito a ver com a saída de profissionais. Aí você vai me perguntar, ah, do Thiago Nunes? Não. Eu acho que tem muito a ver com a saída do Eduardo Barros. E eu acho que tem a ver com a saída do Paulo André. O Paulo André era um cara que defendia muito isso, sabe? Então, assim, você vai colocando profissionais que não tiveram... Não fizeram parte desse desenvolvimento de projeto. Então, eles têm menos carinho, eles têm menos cuidado. As rotas são traçadas de maneiras diferentes. E, repito, não existe certo ou errado no futebol. Mas eu acho que todo mundo gostaria de ver a sequência do projeto CAP. E a gente vai ler alguns itens. Ideias básicas do jogo CAP. É o que tá escrito aqui nesse slide, tá ligado? Nosso atleta com a bola provoca as linhas adversárias. A gente nem fica com a bola, né? Como é que a gente vai provocar alguma coisa, irmão? A gente nem fica com a bola. Para pra pensar. Olha como o nosso jogo era pensado através de um protagonismo a partir da bola. E hoje, assim, pro Atlético ter 35, 40% de posse de bola já é um sacrifício. Imagina a gente provocar um gain. Já começa assim. Evitamos passe lateral. Nosso passe serve pra nos levar a desequilibrar as linhas ou os jogadores adversários. Passe lateral, o Atlético não costuma dar muito, não. Isso aí é verdade. Até hoje, o Atlético não costuma dar passe lateral. Até nessa maneira de atacar mais direta do Filipão. Nessa maneira de atacar mais objetivo do Filipão. O time, ele é, assim, ele é bem agudo. Ele é bem vertical. Isso aí, eu acho que a gente precisa dar acesso ao que é de César. Não gastamos energia com coisas simples. Jogamos em um e dois toques sempre que necessário e não abrimos mão do drible quando for a melhor solução. O que eu vou falar em relação a isso? O Atlético, ele é o time que mais se cansa de maneira idiota no futebol brasileiro. Sabe? Deu pra perceber contra o Fluminense e o CRB. Como a gente se esgarçou fisicamente à toa. E repito, fazendo coisas simples, tá? Não foi que a gente se esgarçou por nada. A gente se esgarçou fazendo coisas simples. Difícil, velho. Olha como a mudança foi tão brusca. E é um projeto, cara, que tem muito conteúdo, né? E se você for levar em consideração, é um projeto que a gente vai ver muitas características hoje no Fluminense. Fluminense que tem, por exemplo, Eduardo Barros. Um dos idealizadores desse jogo cap. Quando atacamos, buscamos serem batíveis no duelo 1x1. Dá pra dizer que nossos pontos são, talvez, os pontos mais batíveis do futebol brasileiro no duelo 1x1. Nossos 11 atletas participam e entendem o jogo sempre na intenção de criarmos vantagem em número, estrutura ou em jogadas individuais. Isso até pode ser incluso no jogo do Atlético, né? Não necessariamente através da bola, não necessariamente através desse domínio, mas de outras formas. Então, isso aqui eu acho que tá dentro. Pra criarmos vantagens, garantimos largura, profundidade e mobilidade interior. Acho que também dá pra falar que tá presente no jogo cap, sabe? No jogo cap atual. Porque é um Atlético que busca atacar profundidade o tempo inteiro, busca atacar o espaço. É um time que a gente tá pedindo pra ter menos largura, porque a gente não tem pontas pra fazer esse jogo lateral. E... calma aí. Enfim, jogo interior. Eu acho que o nosso jogo interior é bom. Com o Terange, com o Fernandinho por dentro. Então, ainda tem alguma coisa aqui. Tá ligado? É... Com a posse no campo de ataque, ficamos confortáveis e equilibrados com 5 jogadores na linha da frente. O Atlético até ataca com 5 jogadores na linha da frente. Mas a última coisa que o Atlético fica é confortável. É um Atlético muito mais... Assim... Frágil nesse sentido. Vulnerável nesse sentido. O Atlético não se sente confortável com a bola. O Atlético não se sente confortável atacando. E a gente percebe que é um dos principais pilares desse jogo cap. O fato do Atlético... Assim... Durante muito tempo ser um time que buscava ter esse controle de bola. E hoje não tem. Ocupar o campo do adversário, hoje não ocupa. É complicado. Mas, assim... Essa mudança de rota que existiu por falta de convicção ao longo do tempo... E não é falta de convicção só da diretoria, não, cara. Acho que é de vários setores. Inclusive da própria torcida. Inclusive da própria imprensa também. Eu me incluo nessa. Variamos o jogo curto e longo, ritmo e velocidade. Pra sermos imprevisíveis ao adversário. Em muitos momentos, acho que dá pra dizer que esse Atlético do Filipão é extremamente previsível. Finalizamos muito, preferencialmente dentro da área. Entre 15 e 20 vezes durante o jogo ou 1 em cerca de 5 minutos. Tipo, é outra parada que eu não tenho nem o que falar, né, velho? É outra parada que eu não tenho o que falar. O Atlético não finaliza muito. O Atlético não finaliza de dentro da área. E pro Atlético passar de 15 finalizações por jogo é uma loucura. Ainda mais, pô, 5 vezes a cada 5 minutos uma finalização. É reflexo, né? O Atlético não tem a bola. O Atlético não ocupa o campo adversário. Como é que vai finalizar? Como é que vai chegar o gol adversário? Não tem como, velho. Não tem como. Tá ligado? Quando atacamos, subimos a equipe. E o nosso encaixe acontece no campo de adversário. Que facilita a pressão pós-perda. Outra parada que não acontece. É um Atlético muito mais acostumado a marcar no bloco baixo. Por princípio, sufocamos a posse do adversário por todo o campo e o tempo todo. Não sei dar pra dizer, mas enfim, também nos vejo. Tanto assim. Marcamos os 11 atletas em sincronia. Cobrindo nosso companheiro e encurtando o máximo possível a distância entre nossas linhas. Pô, pega o primeiro gol do CRB. Pega o primeiro gol do CRB aí, cara. Vê se tem alguma coisa do que foi dito aqui. Sabe? Vê se tem alguma coisa do que foi dito aqui. Não tem absolutamente nada do que foi dito aqui. Nossos jogadores têm clareza nos indicadores de pressão. E agem automaticamente com velocidade esses sinais. Vai tudo bem. Quando defendemos, buscamos serem batíveis no duelo um a um. Também não vejo muito isso. Então assim. Anotaram aqui a ódio? Galo como time com mais escanteio. Então assim, cara. Existe, claro, uma mudança de rota, velho. Não tem pra onde correr. Existe uma mudança de rota onde o Atlético, desde 2020, por falta de investimento, por falta daqueles jogadores que fizeram o Atlético mais protagonista dos últimos tempos. O Atlético, ele precisou se virar de outras formas. Às vezes jogando com três zagueiros. Às vezes baixando linha. Às vezes não tendo a bola. E a partir dos caras que pensam o nosso jogo, Filipão, Alto Ouro e dessa falta de condição, dessa falta de material humano. Essa idealização que é algo raro no futebol, você buscar uma maneira de se jogar e tudo mais. Isso foi se perdendo, né? Infelizmente isso foi se perdendo. Então, assim, não acho que tenha motivos pra gente comemorar de certa forma. Acho que são ideias ótimas. Acho que se fossem ideias postas em prática, a gente estaria extremamente feliz com o Atlético. Mas dá pra dizer que o projeto Jogo Cap se perdeu. Ou se alterou muito. Eu prefiro entender que o Jogo Cap se perdeu. Porque mudar isso aqui que a gente viu, essas normas, essas regras do que a gente viu. Em relação ao que a gente faz hoje, eu prefiro achar que o clube não entende que o futebol jogado hoje é melhor. O Jogo Cap se perdeu, o Jogo Cap não é mais uma realidade, acontece, é uma pena. Faz parte do jogo. Mas dizer que a gente optou mudar por isso, eu não acredito. Eu de verdade, eu não acredito. E repito, a perda de profissionais que eram sustentação desse Jogo Cap, eu acho que é um dos grandes motivos da gente ter visto esse Atlético murchar, de certa forma. Podemos dizer assim, tá bom? Tamo junto a nós, chapéus. Obrigado pela moral de sempre. Eu tô terminando esse vídeo triste, tá? Queria muito ver o Atlético jogando da maneira que tá escrito nesse livro de regras. Mas eu queria muito.